Agora, nós temos aqui, questionamento, no livro Nossa Evolução, é abordado o assunto para a genética. Quanto mais evoluída a consciência, que está em processo de renascimento, menos carga genética esse humano vai herdar dos pais. Mas, tem um problema físico genético, que herdei da genética de meus pais. Isso significa que a minha consciência não é muito evoluída, não. Significa que você precisa de passar por isso, por isso você está com a turma que você tem, vamos dizer, afinidade. Agora, a gente não herda todas as coisas ruins de papai e mamãe, não. Herda um pedaço. Eu, por exemplo, herdei da minha mãe a hipertensão arterial. É, cada um faz o que pode, isso é totalmente genético comigo. Eu estou trabalhando com a hipertensão desde 1960, são 52 anos. Já passei de meio século, não é? Eu acho que estou especialista no assunto. Agora, aqui eu digo o seguinte, o que é paragenética? Isso é do livro Nossa Evolução. A paragenética é a genética destrita às heranças da consciência, através do corpo emocional, da vida anterior ao embrião humano. Quanto mais evoluída a consciência em processo de renascimento humano, menores serão as influências da genética e maiores serão as influências da paragenética sob o embrião, o feto e a vida no útero da mãe. Por isso, o percentual de restringimento do micro-universo consciencial na matéria, durante a vida intuterina, varia muito de consciência para consciência. A consciência humana herda muito mais de si mesma, parageneticamente, do que geneticamente da mãe e do pai. Além das determinações poderosas da genética, uma herança dos pais e da paragenética, perdão, uma herança de si mesmo, sob o novo corpo humano da consciência renascida, existe outra influência permanente, muito séria. A mesologia. Aí eu explico o que é a mesologia. Mesologia ou meio ambiente? Meio ambiente é o alvo pensene da pessoa onde ela está. De modo que não é tanto assim não, não fica abatida com a sua herança que todo mundo tem. Eu acho que quem não tem muita herança genética e que domina bem isso é só o serenão, mas todo mundo tem.